essa é a gente gravou mil vezes, aquela Ford Nando Reis que fica lá em cima rapaziada, o foda é que só tá passando um carro de pobre na avenida hoje, tá bem fraquinho eu não tenho o que falar velho, eu não tenho nem o que falar, deixa eu vou continuar o vídeo velho, aqui é bom demais é o Camaro, você falou um Camaro, é o Camaro pelo preço que ele paga de gasolina cara é placa preta cuzão, você viu? Placa preta pai, bravíssimo e é com uma maravilhosa Lamborghini que a gente começa mais um vídeo da Avenida Europa deixa aquele likezinho de tetra rapaziada, você vai ver os Hot Rod cantando alto aqui o ronco você vai ver o ronco de Camaro, você vai ver Corvette C8 acelerando, você vai ver Ferrari acelerando Porsche acelerando, não necessariamente passando o limite da via, mas é aquele acelerinho saudável pra galera ouvir o ronco do carro, você vai ver muito, muito carro diferente, tem Sport rebaixado, Lancer Evolution nesse vídeo aqui vai ter de tudo, então deixa aquele likezinho de tetra, se inscreve no canal porque todo dia tem vídeo novo, tamo junto e bora pro vídeo Cusão, sai da frente, pelo amor de Deus não, 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 não é, sentia gravou mil vezes, aquela Porsche Tando Race que fica lá em cima ah tá quando te perguntarem qual é a sua meta de vida, me perguntarem qual é a minha meta de vida eu vou responder com esse vídeo, véi eu, as coisas, eu enveloparia com outra cor, eu mudaria a cor mas o carro em si, mano, o ronco é perfeito, véi deixa o carro sujo, não precisa lavar não é, tá vendo rapaziada, vocês tão vendo esse tom do local que a gente tá gravando, ali é o radar então a galera não pode acelerar a parte legal é quando chegar aqui, sem velocidade nenhuma, você reduz, o ronco fica maravilhoso no vídeo e não tem nada ilegal acontecendo ele não reduziu, mas só jogou no neutro acelerou pra mostrar o ronco, agora sim é rapaziada, o foda é que só tá passando carro de pobre na avenida hoje, tá bem fraquinho e aí e aí Eu não tenho o que falar velho, eu não tenho nem o que falar, deixa eu vou continuar o vídeo velho, aqui é bom demais Opa, é um plano aliás, você viu? Plotar Apoio Opa 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 É um camaro, você falou um camaro É, o camaro pelo preço que ele paga de gasolina Faz sentido Olha lá Rô, você podia praticar aquilo nas Olimpíadas, olha Olha o molequente, opa Eu acho que ele te conhece Caralho Caralho, viado Nossa Nossa É o que eu falei pra você que tá com o planter Aí você tá maravilhosa, vai se fuder Absurdo Se tu acha que é Opala, bebe, é porque você não veio essa na cota E aí tu? Não sou eu que eu te estou vendo É bom já avisar Se o cara veio cobrar, eu não deixei pra pagar Então Galera, comenta aí Só vale a resposta errada Que carro é esse? Quando eu te conheço O cara pra dentro do carro O cara pra dentro do carro Cara, é placa preta, cuzão Você viu? Placa preta, pai Bravíssimo E aí tu me apucam Rapaziada, agora comenta aí, qual é seu estilo? Mais old school ou new school? A Porschezinha tá monstra, mas aquele Opala tá fino do fino, velho. Eu sou fã de Porsche, sonho em ter um dia, mas... Acho que o Opala chamou mais atenção agora, hein. O que você falou? Essa viatura é linda demais, macho. É? É linda. Você já conheceu o banco traseiro dela? Eu já, velho. Mas era da Veranei na época. Então, poxa, quantidão, velho. É, eu tive que dançar break pro delegado, velho. A gente cabulando aula, dançando break, ele fez a gente dançar break pra eles. Nossa, o paquete vai rebaixar. E aí E aí E aí Abusão, brincadeira E que continue assim, sempre com mais cores Porque mano, o bagulho que me incomoda muito, rapaziada Esse bagulho aqui no Brasil, a gente tem a cultura Até pela cena automotiva que a gente vive Do carro ser branco, cinza, prata, aquele grafite Preto ou alguns vermelhos O resto é a cor mais rara de se ver E aí você vê dois carros, um amarelo e um azul É do caralho, velho Você vê os buguinhos alfa vermelho, Audi vermelho Vermelho ia ser uma cor mais normal Mas tem bastante cor diferente hoje, tô gostando Caralho, esse bom final tem enviado O do golzinho da frente Tem que ser de legenda Salve, Doug É tão normal vir em Lancer Traveco Que a primeira coisa que eu vejo quando é um Lancer Eu não vejo roda, cor, nada Eu olho pra traseira, pra... Paralama traseira pra ver se é Evo ou se é Lancer E aí se é Lancer É mais... é mais difícil Ver um Lancer do que um Lancer Traveco Quer dizer, um Evo do que um... É, vocês entenderam, vai Eu me embaralhei, mas é Evo Vocês entenderam Opa! 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 só pra ficar claro pra vocês entenderem rapaziada, a porsche se você mandar lavar o carro lá no posto piranga você ganha uma porsche de brinde, é por isso que tem tanta, entendeu? A porsche de brinde, é por isso que tem muita coisa. Caralho, meu Deus, velho, que lindo, velho Só faltou um ombro Caralho, que cena foi essa, mas vai ser capa do vídeo esse Corvette, foda-se, foda-se, é capa do vídeo, e que bagulho mano, uma Ferrari, já não é normal, Corvette C8, é muito menos normal ainda, aí você emendar junto a uma Porsche, uma Mercedes, um Citibus, rapaziada, que A gente tá vivendo aqui, eu falo pra vocês mano, só aqui vocês vão ver esses babus Não dá velho, não dá velho, esse Corvette é a coisa mais linda, perdeu muito a essência do Corvette, Do que ele veio de anos e anos e anos atrás, quase, o Corvette deve ter uns 80 anos, mais ou menos, mas ainda assim rapaziada, de verdade, acredita em mim que eu já vi, é o segundo que eu vejo pessoalmente O bagulho é lindo, é maravilhoso, é maravilhoso, velho, é muito bonito, pode ter mudado a história do Corvette, do que ele veio fazendo, mas ainda assim tá lindo, mandaram muito, velho Vai ser tipo, o Supra, o Supra quando lançou, a galera não gostava, falou muito mal, e hoje tem um monte de Supra bonito aí na internet, aqui no Brasil ainda não Tem o 400Z, que também mano, quando chegar, quando começar a sair projeto dele, vai ser, a galera não gostava muito, mas vai gostar, o motor aspirado, se não me engano É, eu sei que é um carro manual, tração traseira, que ainda é coisa rara, então tem muita coisa legal rapaziada, esse carro merece muita atenção Opa! Você viu que é um roco lindo? Do Escort? Ah, do Escort, nossa, top A Port só passou vergonha O Escortzinho, velho, tá, tá fino do cara, o cara tem bom gosto Cara, mais uns 6 E assim se gasta 7 litros de gasolina Cara, mais uns 7 litros de gasolina É, eu sei lá, bomba? Parabéns lá, bomba Bora, sim Desculpa 3 Ped Ochetor Vitor, eu não entendi a necessidade de você ficar colocando os efeitos especiais de pneu, velho. Não tinha necessidade, já saiu bonito, o rompo maravilhoso, por que você foi colocar a edição de pneu, velho? Opa! Opa! Opa!